Música Conexão Nortão, oferecimento, Pantera Ferragens e Ferramentas, Marmoraria Cidade Alta, a Pantera Construção e Acabamento, Cometa Motocenter, Paixão em Servir, SOS Impressoras e Informática. Estamos no Abre, você que está aqui na tela da RedeTV, meu amigo. Conexão Nortão já está ao vivo para você que está acompanhando pela sua televisão no canal 20.1 e também para você que está através das nossas redes sociais. Seja muito bem-vindo, hoje é quarta-feira, o Corinthians perdeu mais uma e hoje eu estou feliz. Vamos embora, vamos embora. Meu amigo, você que está do outro lado da telinha, quero agradecer imensamente o carinho da você que sempre ligadinho aqui na nossa programação, viu? Já manda aquele recadinho especial que eu estou te esperando aqui do outro lado do telefone para falar com você, tá? 999026843, aqui na RedeTV você tem voz e vez, viu? Manda aquela sua mensagem toda especial, participe comigo aqui do Cássio Presa, do Achou Ganhou, né? E olha, tem muita coisa hoje bacana para acontecer aqui, viu? Para você que está nos nossos municípios, ao nosso redor e está assistindo pela rede social, deixa aquele recadinho do outro especial aí nos comentários que eu vou conversar com você daqui a pouquinho e ler o seu comentário ao vivo aqui em nosso programa, viu? A você de Alta Floresta e todos os lugares aqui de Alta Floresta, você lá no Panorama, você no Jardim Universitário, para você aqui no Vila Nova, no Boa Nova, aonde você, no Vila Bela, aonde você estiver, gente. Vamos, 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 pessoal do Jardim Guaraná, pessoal da Grande Cidade Alta, seja muito bem-vindo aqui na tela do Conexão, viu? Eu sou o Messias Silva, você vai estar comigo até meio dia e meia com muita informação na sua tela, porque você já sabe, meu amigo, se é notícia e informação, está na tela do Conexão. Conexão Nortão, oferecimento, Pantera Ferragens e Ferramentas, Marmoraria Cidade Alta, a Pantera Construção e Acabamento, Cometa Motocenter, paixão em servir, SOS Impressoras e Informática.